Vereador Hernani Barreto, Republicanos. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a você que está ainda nos acompanhando em mais uma sessão de Câmara. É um prazer poder subir nessa tribuna e falar um pouquinho dos nossos trabalhos aqui na Câmara Municipal. Mas eu quero iniciar primeiro dando os parabéns ao Sr. Francisco, da Casa de Ferragens, ali do Jardim São José, Jardim Paraíba. Sr. Francisco, um grande abraço, que Deus abençoe o Senhor. Eu ia passar para dar um abraço, mas sete horas da noite nós estamos ainda aqui na sessão, trabalhando pela nossa cidade. Então, parabéns, Sr. Francisco. E quero mandar um abraço também para a Janete Palácio. Janete está nos acompanhando nesse exato momento. Um forte abraço, viu, minha amiga? Obrigado aí por estar prestigiando e confiando no nosso trabalho. E quero iniciar já falando sobre uma excelente notícia que nós recebemos, inclusive o vereador doutor Rodrigo Salomão, que trouxe essa novidade para Jacareí, essa boa nova, que foi o anúncio do nosso governador Tarcísio de Freitas, junto com o seu vice, nosso amigo Felício Ramute, que Jacareí vai ser contemplada com 200... Aí está escrito até 200 unidades habitacionais. E o vereador Edgar Sazak disse que são 250 unidades habitacionais e mais 28 moradias do programa Vida Longa. Então, nós estamos falando de 278 unidades habitacionais. Então, agradeço demais ao governador Tarcísio, que é do nosso Partido Republicanos. Falo nós porque temos também o vereador Rogério Timóteo. Tarcísio sempre presente, né? Em pouco tempo de governo, já trouxe o Bom Prato Móvel, já veio aqui na cidade de Jacareí, entregou 600 títulos de propriedade para o pessoal do CDHU, do Bandeira Branca, aqui do Campo Grande. Era uma longa espera de 26 anos e o Tarcísio, com um ano, conseguiu resolver essa questão. E não para por aí, né? O Tarcísio aumentou a tabela SUS paulista, que hoje entra para a Santa Casa, 1 milhão e 200 mil reais. Antes era zero. E agora, com a elevação da tabela SUS paulista, a gente está tendo esse incremento na saúde pública. Então, fica aqui, governador, o nosso agradecimento, o agradecimento da cidade de Jacareí, por estar olhando por nós. E quero dar sequência. Fiz uma visita a uma entidade muito especial. chamada Alegria. Eu e o vereador Rodrigo Solomon fomos recepcionados pela presidente, a Sandra. Então, Sandra, nosso agradecimento pela oportunidade de conhecer um trabalho que há 11 anos vem sendo desenvolvido aqui na cidade. E o que a ONG Alegria, a ONG não, a entidade, a associação, desenvolve aqui no município? Ela acolhe, ela dá todo o respaldo para as famílias e para as crianças que passam por um processo de adoção. Isso mesmo. Olha que bonito o trabalho. Trabalho lindo. E a sede da entidade está localizada lá no Parque Califórnia, pertinho da minha casa, e eu não conhecia. Ao longo desse tempo, desde 2013, já foram acolhidos, já foram atendidos 232 crianças que passaram por um processo de adoção, sem contar os familiares que precisam desse suporte psicológico, de um atendimento especializado. Então, Sandra, que Deus continue te abençoando. E nessa conversa, nós, eu e o vereador Rodrigo Solomon, já sinalizamos que nós queremos ajudar. E ajudar de forma efetiva, com destinação para o ano de 2025, de emenda impositiva. Então, conte conosco. Conte conosco, porque o seu trabalho é fundamental para a cidade de Jacareí. Onde o poder público não consegue estender as mãos, nós dependemos da iniciativa privada, das entidades que nós temos aqui no município, como é o seu caso. Então, parabéns pelo trabalho, que Deus continue te abençoando, e abençoando todos os demais colaboradores, que a gente sabe, não é fácil, de forma voluntária, conduzir um projeto desse, não é fácil. E vocês já estão de pé há 11 anos. Eu tenho certeza que Deus vai honrar ainda mais. E agora eu quero continuar falando de coisas boas, através de emenda impositiva, a gente consegue devolver para o povo aquilo que o povo paga de imposto, paga com os seus tributos. E nós temos uma parcela desse recurso que os vereadores que escolhem a destinação. E nesse último domingo, nós fizemos o primeiro treinão de corrida e caminhada, lá no Parque Meia Lua. Os vereadores estiveram presentes, o Valmir, o Roninha, o Rodrigo. Então, agradeço demais a participação de vocês. Vocês viram como o esporte é fundamental, como o esporte atrai pessoas. Ah, o Edgar estava também. Obrigado, viu, Edgar? Mais de 400 pessoas participando. E eu tenho certeza que se a gente fizer com uma programação um pouquinho maior, com uma divulgação antecipada, nós vamos ter milhares de pessoas lá, milhares de pessoas. O povo do Meia Lua é muito receptivo, do Lago Azul, do Conquista. Então, foi uma manhã agradável, um domingo diferenciado, com atividades físicas e com qualidade de vida. E nós temos um vídeo que nós registramos, várias tomadas, que eu vou pedir para que a TV Câmara coloque, por favor. Olha que legal. Olha que legal. Olha quanta gente. Concentração foi lá no Educa Mais, do Meia Lua, a partir das 7 horas da manhã. Olha lá o Rodrigo correndo. Foi muito legal. Leandrinho, Rogerinho Chaveiro, nossos parceiros e amigos também, apoiadores do esporte. Então, foi um compromisso que eu assumi com a população, quando eu retornei para essa casa. Olha o Everaldo lá, que foi subprefeito do Meia Lua. Levei a minha família, olha as minhas filhas, Maite, Eloá. Luiz, que é namorado da minha filha, Maite. Minha esposa, Jussara. Comunidade participou e aprovou. Então, nós queremos fazer cada vez mais atividades lá no Meia Lua, que é fundamental que a gente devolva para a população aquilo que a população paga e confia no poder público. Então, muito obrigado à comunidade do Meia Lua. E eu quero agora falar um pouquinho sobre limpeza urbana. Nós temos uma solicitação atendida aqui na região central. Olha que bacana. Um pedido que nós fizemos de limpeza de uma área de lazer na rua Pedro Joaquim Hardt. Tem até uma imagem, nós temos um slide aí do antes e do depois. Olha que legal. aqui na região central. Então, quando a gente critica, quando a gente aponta algumas falhas do governo, é no intuito de poder alertar e poder avançar. Então, quando tem que agradecer, eu subo aqui nessa tribuna e faço questão de agradecer a equipe da Ambiental, de agradecer todos os servidores que fizeram parte de mais uma solicitação atendida. e é nesse sentido de cobrar melhorias que agora eu quero chamar a sua atenção para um outro tema que envolve mobilidade urbana e segurança pública. Todo mundo sabe que circulou nos grupos de WhatsApp, na internet, nas redes sociais, um áudio e algumas postagens falando de assaltos na rotatória lá do Vila Branca, no final da Getúlio Vargas. Uma rotatória que ficou bacana, ficou legal aquela rotatória, muito esperada por todos nós. Demorou bastante, mas está lá, ficou jóia aquela rotatória. Porém, com o semáforo, as pessoas obrigatoriamente têm que parar para dar acesso para outra via, os carros que vêm ali da Getúlio Vargas, e aquilo gera uma insegurança. O prefeito colocou, a prefeitura, no caso, colocou uma nota oficial dizendo que aquilo era fake news. E eu com todo respeito, não é o fato de não ter um boletim de ocorrência que quer dizer que não houve algum incidente. Então, serve pelo menos como alerta. E por isso estou fazendo meu trabalho como vereador. Pedindo o quê? Que fiz uma indicação no dia de hoje, aprovada por todos os vereadores, que das 22 horas às 5 horas da manhã, que a gente tem aquele sistema semafórico de pisca para as pessoas não precisarem parar. Por quê? Se precisar parar, podem estar vulneráveis, e ali é muito fácil para o pessoal pegar a Dutra, sentido Rio de Janeiro, sentido São Paulo. Então, fiz essa indicação, pedi para a prefeitura para que tenha uma câmera do COE bem localizada, porque não basta a gente colocar uma rotatória e melhorar a fluidez do trânsito. A gente tem que fazer isso com segurança. Então, segurança pública é um tema que nós temos que discutir e fazer a nossa parte aqui na Câmara Municipal. Por isso, fica o meu reconhecimento aos moradores que nos procuraram, às pessoas que colocaram os áudios preocupadas, porque isso nos alerta, nos chama a atenção. Então, se não tem boletim de ocorrência, espero que não tenha, de fato, nada de boletim de ocorrência, nada de incidente lá. Por isso, trabalhar com prevenção é trabalhar com eficiência. E eu quero agora só passar uma informação de utilidade pública, tenho ainda um minuto, está relacionada à Câmara Municipal. Na legislatura passada, eu não estava aqui. Eu não estava. Não venci as eleições em 2016 por 12 votos, voltei agora em 2020. Mas teve um episódio de uma fraude, de um desvio de R$ 317 mil aqui da Câmara Municipal, que é dinheiro público. E a Justiça determinou agora a devolução de parte desse recurso. Então, foi comprovado que não houve aqui por parte da Câmara Municipal, embora eu não estivesse, não estou aqui para fazer defesa de ninguém, que não teve participação de funcionários, de vereadores. Então, na ocasião dos R$ 317 mil, R$ 33 mil já havia sido bloqueado. Então, o que tinha sido desviado era R$ 284 mil. A Justiça agora pediu para que o banco devolva R$ 142 mil, a metade. E a Câmara Municipal, o presidente Abner e os vereadores que estão antenados, porque sabe que esse dinheiro é do povo, nós estamos batalhando para entrar com recurso e conseguir a devolução de 100% dos R$ 317 mil. Então, fica aqui como informação de utilidade pública. E finalizo com a frase do dia de hoje, que encare o seu trabalho como a chance de fazer algo pelo mundo. Um forte abraço, muito obrigado, e até a próxima quinta-feira, porque dia 1º de maio é feriado. Então, a sessão ocorrerá no dia 2 de maio, quinta-feira. Muito obrigado pela atenção. Não é 12 minutos? Obrigado.